O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Que a gente viveu Cafinha preta O mundo pode acabar ou ficar na solidão Mas ninguém vai tirar você do meu coração Posso enlouquecer ou não te reconhecer Mas tudo vai ficar gravado em minha mente Eu não sou um delinquente Maluco ou doente Juro jamais vou te esquecer Pois o que eu sei é amar você O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar o louco dor hoje anunciar Que eu sou o único homem que nasceu pra te amar Te amar, te amar, te amar Te amar eternamente Cafinha preta O mundo pode acabar ou ficar na solidão Mas ninguém vai tirar você do meu coração Posso enlouquecer ou não te reconhecer Mas tudo vai ficar gravado em minha mente Eu não sou um delinquente Maluco ou doente Juro jamais vou te esquecer Pois o que eu sei é amar você O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar o louco dor hoje anunciar Que eu sou o único homem que nasceu pra te amar O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu